Olá amigos, estou hoje aqui com a Lívia, com a nossa ministra Damares e vim aqui na verdade fazer uma cobrança dela e já tive uma resposta espetacular. No nosso país, nós tivemos, ela é a ministra da mulher, da família, dos direitos humanos, mas nós temos, havia sempre uma cobrança minha, do Bolsonaro, na Câmara Federal, da necessidade, ministra, da proteção da vítima. E nós temos, o nosso presidente Bolsonaro, a senhora, tem pensado alguma coisa a esse respeito? Olha, já é uma realidade aqui do Ministério, né? Nós estamos trabalhando a proteção da família das vítimas e a proteção da vítima. Então, direitos humanos para as vítimas. Então, estamos construindo uma coordenação dentro do Ministério e já está começando a trabalhar na busca de direitos humanos para as vítimas. Que espetáculo! Então, o nosso governo vai mudar essa visão, a visão ampliando direitos humanos e levando ele para as famílias da vítimas, vítimas de homicídio, de violência sexual e de qualquer outro tipo de violência. Parabéns, Vinita! Parabéns ao nosso presidente Bolsonaro, né? Parabéns! É o governo Bolsonaro! Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! Parabéns!